Vai saber. Eu gravei um clipe com um cantor chamado Éder Palmieri, um cantor de Loal, e o nome da música é Vai Saber. E a gente teve um romance real, de dois meses e meio, três meses, uma coisa muito rápida, uma coisa muito rápida, e foi real, não foi marketing, foi de verdade. E aí eu tatuei, que eu sou dessas, né? Tatuo tudo, assim. Mas a tatuagem foi pra ele ou só por cada música que você gostou? Não, na verdade não foi pra ele, foi pra mim, sobrou um momento legal na minha vida. Agora eu vou jogar um psicológico na sua mãe, você não vai entender nada. Ai, Jesus. Se liga. Conta já o outro caso que o cara fez a tatuagem com... Conta pra galera entender o contexto que eu vou falar depois. Tá, bom, é o seguinte, então aí fiz a tatuagem, acabou o romance, clipe, sucesso, ok, trampo, ok, romance, tchau, amizades. E aí conheci uma outra pessoa depois, uns quatro, cinco meses depois, recentemente inclusive, e saí com o cara três vezes. Saí numa sexta, sábado e domingo pra conhecê-lo, não tive nada com o cara, só mesmo saímos, jantamos e tudo mais. Um beijinho. Jantaram na rua, eu gosto de ver detalhes, jantaram, chique, um bagulho ou não? Não, foi chiquezinho, eu não lembro o nome, você sabe que eu tenho problema com o nome, né? Não é Habibis, não? Não, 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 foi num lugar bacanérrimo, que eu não me lembro o nome real. O Habibis tá demais, é um hot dog da Roberta, ótimo, essa mina pô zoada, se não sabe de horror. Da pracinha, né? Eu mesmo tu é. Romero é o clássico, Romero é o clássico. Cochinha do ragaz, um bagulho, comendo carro mesmo. Cremeli, Cremeli. Amiga! Tô pega hoje. Aí você saiu com o mano 3, você é emocionadíssimo. É super emocionado, na segunda-feira me lançou uma mensagem de uma surpresa pra você, falei, pronto, vai me pedir em namoro, né? Falei, ferrou, a gente ia até uma viagem já, programando que ia ter um feriado, enfim. E é pra onde ia viajar? A gente ia pro litoral norte. Bertioga, mais conhecido como Berti. Não, era Maresias, ali aqueles cantos. E eles tinham fechado uma pousada, então eu falei, pronto, esse cara vai me pedir em namoro, a hora que ele me falou que tinha surpresa. Aí, de repente, quando eu olho, eu mando uma foto, a surpresa era uma tatuagem, exatamente aqui, mas só que grande, bem maior que a minha, letrona, escrito quem sabe. Vai saber, quem sabe. Vai saber, entendeu? Mas agora eu vou jogar um psicólogo na sua mente. O cara tatuou aí uma resposta pra sua tatuagem e falou pra você que era uma surpresa, correto? Certo. E você chegou no mano do cantor e falou assim, pô, fiz uma tatuagem também, mostrou, vai saber, ele também te achou maluco. Será que ele viveu o mesmo que eu vi? Você não acha? Pode ser. Ele ia dar caça, outro do caçador. Pode ser, pode ser. Nossa, é verdade, é muito isso. E é bom, caralho. É muito isso. Mas não foi surpresa, é ou não é? Não, mas não foi surpresa. Mas não foi surpresa pra ele, foi uma tatuagem pra mim, de verdade. Você gostou dele? Não, gostei, fato. Vi um romance real, mas não foi pra ele. Você sofreu por amor? Por ele, horrores. Sério? Gente, vou falar, muito. Você sofreu mesmo, de verdade. Eu sofri de verdade. Ele vai ver essa parada que você está declarando pro cara. Você gosta dele, então, nesse estado. Não, já passou, graças a Deus. Você falou que foi dois meses atrás? Não, já fazem uns seis, sete, não, oito meses já. Oito meses é pouco. Foi em abril, foi em abril, foi em abril, sofri. Sofri com força, de verdade. Você gosta de tudo com força? Eu gosto, muito intensa. Eu não gosto de nada, mais ou menos. Tudo tem que ser de verdade. Chorou? Ouviu o quê? O que você ouvia? Um Jorge Matheus? Não, eu chorei, não. Eu desidratei. Não, fala o sério, sem graça. Vamos lá, sério. Sem graça, muito sério. Você tem a parada, ela só quer re-out. Ela quer re-out. Não, é muito sério mesmo. Você sofreu re-out? Eu sofri muito. E eu vou te falar que eu tive alguns relacionamentos super sérios durante a minha vida. Eu tenho 35 anos. Tenho um filho, inclusive. E nunca sofri o que eu sofri dessa vez. E foi um relacionamento super curto, de dois meses e meio, não chegou a três. Opa. E, gente, eu sofri que nem uma condenada. Meus amigos sabem o quanto, assim. De minha mãe chorar junto comigo, de me ver chorando. Qual parada? É. Se a minha mãe ter pena. Tô vendo eu aí. Não é muito louco isso? Muito louco. E, assim, eu vivo da internet, né? Da vida exposta, as pessoas acham que não. Ah, porque é bonita, porque é isso. Imagina, eu não sofro de amor. Faz os caras sofrerem. O que eu sofri com esse cara? Você não tem noção. Quando ele acabou comigo, foi como se o mundo estivesse, assim, desabando. De eu falar, não é possível, isso não tá acontecendo. Surreal, sabe? Eu acredito.